Fala aí galera, eu sou o Curios trazendo mais um vídeo para o canal e hoje trazendo a quarta parte de gameplay de Titanfall 2 A gente parou aqui e agora o nosso objetivo da missão é resgatar o BT Se estiver na escuta, estão me levando para a subestação daqui Onde é que é isso? Siga o encanamento até os andares inferiores, alerta, perdendo contato Piloto, estou vendo a infantil da IMC por toda a estação, cuidado com as costas Eu gosto dessa estrela de fogo por causa disso Eu não precisei do Corredor Fantasma, isso aqui eu consegui fazer Se certo, posso tirar proveito disso se necessário Ash, isso aqui não é uma droga de barco e de diversões Não estou devagando para ser criativa Bote esse lugar abaixo, eu te precisava Vê-se que desliga Piloto, estão levando para a linha de montagem Deve haver uma saída em comum Eu recomendo seguir o fluxo das plataformas Piloto, esta estação é extremamente perigosa Há dispositivos esmagadores na linha de montagem Deve haver umrugos ! Desligblock de montagem Deve haver umrugos Tem mais inimigos? Acho que não, então vamos continuar Opa Tem mais inimigos? 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 Opa, eu vou hackear você Opa 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 Ah não Ah não Eu odeio essas coisas Opa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?